no site, quais são as maneiras que tem de monetizar no site? Irmão, tem infinitas maneiras de monetizar no site. O que é monetizar no site, pra começo de história? Fazer o tráfego que ele tem e render alguma coisa. Tirar dinheiro dele. Monetizou. Tem várias e várias e várias e várias maneiras. O que eu percebi é que a galera vai fundo em Google AdSense não é porque eles amam o Google AdSense. É porque eles não sabem que existem outras maneiras, tá ligado? De monetizar o site. Então, o Google AdSense é a mais popular, mas ele, de longe, ele é a melhor. E de longe também, é a única. Tem várias maneiras de você conseguir monetizar o site, né? Forma diferente. Então, vamos lá. Vamos começar aqui pela primeira. Que, cara, eu, quando eu descobri isso, quando eu descobri essa maneira, eu fiquei muito impressionado. Eu fiquei muito impressionado que é uma forma de você conseguir ganhar uma grana recorrente, de forma segura e de forma bem... Você não precisa vender nada também, tá ligado? Eu falei, nossa, isso aí é muito bom, mas todas as pessoas que eu conto, que eu explico como é que funciona isso, eles ficam malucos, cara. Tipo assim, caraca, mano, essa parada é muito boa, é muito boa. Que é o aluguel de sites, mano. Aluguel de sites é uma parada surreal, mano. Vocês sabem como é que funciona o aluguel de sites? Coloca no chat aí, se vocês conhecerem essa modalidade de monetização. Mas o aluguel de sites, basicamente, é o seguinte, mano. Tu cria um site em determinada região, tá? Pra determinado serviço. Vamos colocar aqui. Eu tenho aqui um serviço de aluguel de gerador. Eu sempre uso esse exemplo, que é um exemplo muito bom, que foi, inclusive, pra onde eu comecei. Aluguel de gerador, tá ligado? Gerador de energia, mano. Então tu vai lá e tu cria um site. Aluguel de gerador de energia no Rio de Janeiro. Aluguel de gerador de energia em Curitiba. Aluguel de gerador de energia em Patos de Minas. Sei lá, irmão. Uma cidade, tá ligado? Tu vai lá e cria. E aí, esse site, você posicionando esse site, o que vai acontecer é que vão vir pessoas acessando esse site e vão se cadastrar pra comprar os serviços que são oferecidos pela uma empresa de alocação de gerador. Tá ligado? E, feito isso, uma vez que você já tem um site com o fluxo de visitantes querendo alugar de gerador, você simplesmente entra em contato com uma empresa que aluga gerador nessa região e aluga o site pra ele. Porque esses contatos vão diretamente pra caixa de correio dele. E ele vai receber esses contatos, ele vai entrar em contato e ele vai vender. Tá ligado? Eu tenho, eu tenho até hoje sites disso. Eu tenho, na real, uns quatro sites de aluguel. Eu tenho um site que aluga computador. É, aluguel de notebooks aqui. O nome do site. Aluguel de notebooks aqui.com.br Ele é posicionado na primeira página pra alugar um PC Gamer. Então, todo dia, chega orçamento de gente que tá querendo alugar um PC Gamer. Tá ligado? O cara quer fazer um evento, quer alugar um PC Gamer. Ele entra em contato. Entendeu? Então, esse site alugado, esses contatos, eles vão direto pro dono da empresa. Então, tu fica ganhando renda recorrente, entendeu? Monetizando o tráfego dessa maneira. Alugando sites. E isso eu tô falando, mano, sou nem um gênio que criei, não. Isso já existe, tá ligado? Se você procurar em inglês, rank and rent, que é ranquear e alugar, tu vai encontrar um monte de conteúdo sobre isso. Tipo, 10 anos atrás, a galera já falava sobre isso, entendeu? Então, não é uma invenção minha, tá ligado? É só um modelo que existe, já. Só que o Brasil é atrasado nessa porra. Quando eu falo que o Brasil é atrasado, é atrasado, mano. É atrasado com força, é muitos anos atrasado, entendeu? São muitos anos. Isso, por exemplo, não tem, mano. Só tem alguns poucos vídeos meus no YouTube falando sobre isso. Se você procurar no Google, não tem nada sobre isso. Ninguém fala sobre isso, ninguém conhece isso. Muito atrasado. Enquanto, tipo, várias pessoas fazem milhões com essa porra. Vários e vários. Eu tenho vários amigos meus aqui, que moram aqui na Tailândia. Porque aqui é a capital mundial do bagulho, né? Todo mundo aqui, os melhores do mundo estão aqui. Vários e vários e vários que vivem disso, entendeu? Alugando o site. Caminhão pipa, tá ligado? O cara vai lá e cria um site de aluguel de caminhão pipa. Então, todo mundo que vai lá no Google procura aluguel de caminhão pipa. Ele, bum, cai no site, se cadastra. Aí, quando você tiver isso, tu aluga o site, o cara te paga. Mensalidade não é barato não, tá? Não é barato não, mano. 2 mil, 3 mil, 4 mil, dependendo do segmento. Porque, tipo, aluguel de gerador. Um orçamento é, tipo, 30 mil, 20 mil. Então, pro cara pagar 2, 3 mil por mês, não é nada, mano. Se ele fechar 5 negócios, entendeu? Por isso que foi daí que surgiu o meu... Foi daí que surgiu o meu jargão, mano. Trabalhar pra pobre é pedir esmola pra dois. Tem que trabalhar com gente que tem dinheiro, tá ligado? Porque aí, qualquer porcentagem que tu pegar, arrebenta. Então, o aluguel de sites, Rank & Ranch, é uma modalidade muito popular, muito boa de fazer. Tem uma escalabilidade muito boa, que você consegue fazer vários desses sites. Tem uma consistência boa, porque tu faz um contrato com uma empresa, já muda de esfera. Tu recebe pagamento todo mês, direto da empresa. Uma coisa, tipo, outro nível, tá ligado? De segurança que isso te dá, contrato bonitinho. Se não pagar, o nome vai pra SPC, tudo legalzinho. Então, assim, é uma segurança muito boa. Eu tenho site de notebooks, esse aí que eu falei. Eu tenho marcenaria, vidraçaria. Tem puta também, acompanhante. Também é bom pra caralho, acompanhante. Acompanhante Rio de Janeiro, tá ligado? Acompanhante de luxo, porra, tem busca vagacete, mano. O mercado também é bom pra fazer isso. Eu sempre fiz nesse mercado. Mas eu tô meio parado com isso agora, porque o fato de eu estar morando aqui na Tailândia já fica muito ruim por causa do fuso horário, né? Tipo, agora. São três horas da manhã aqui, tá ligado? E eu que tô dando uma estendida a mais no horário. Tô dormindo tarde pra poder aproveitar mais o horário do Brasil, né? Mas o ideal era eu estar no Brasil pra poder fazer isso, né? Então, é o primeiro. Vamos lá. O segundo. Afiliados de produtos físicos, tá? Afiliados de produto físico, mano. Existe a possibilidade de você se afiliar a produtos físicos. Mas quando eu falo produtos físicos, não são, tipo, cápsulas ou produtos que você encontra, tipo, na Monetize e nessas plataformas, não. Produtos físicos, produtos, vamos botar assim, de verdade, tá ligado? Cadeira, mesa, qualquer coisa. Como? Através da Amazon. Cara, você não tem ideia, mano. A Amazon tem uma oportunidade muito grande no Brasil. A Amazon paga de 8% a 15% de comissão. Você sabe o quanto que é na América? Nos Estados Unidos e a galera arrebenta de fazer grana? 1%, filhão. 2%? E a galera arrebenta escasseta de fazer grana. No Brasil, é 15%, irmão. 15%. É coisa pra caralho. Entendeu? É muito. E qualquer produto da Amazon, tu pode vender. Se tu se afiliar, tu não paga nada. É só se inscrever. Acabou. Tu tá inscrito, não tem avaliação, não tem nada. Só tu se inscrever. E se inscrever, eu pego o link. Acabou. Pronto. Não precisa nem ter site, se tu não quiser. E daí, qualquer um dos 16 milhões de produtos da Amazon, tu pode se afiliar com um clique. Tu se afilia, tu pega o link, tu manda pra quem tu quiser. Quem comprar naquele teu link ali, vai cair a comissão. Entendeu? Então, qual que é a parada? O que a galera faz? Cria um site que fale só de produtos da Amazon. Review de produtos da Amazon. Geladeira. Geladeira da Amazon, um monte. Fone de ouvido. Câmera fotográfica. Várias coisas que vendem na Amazon. Faca de churrasco. Várias coisas. Então, quando a galera procura no Google, encontra um site que tá falando do produto que ela já quer comprar, tá ligado? O produto que ela já quer comprar. Ela só avalia saber se o produto é bom, se o produto realmente, se é a melhor opção. Só isso. Aí daí, ela lê uma resenha e se ela quiser, ela clica e compra na Amazon. Então, é possível monetizar também com afiliados de produtos físicos. Entendeu? Amazon. É de boaça. Também é uma possibilidade. Que a galera não sabe, né? Por isso que eu falo, mano. Tipo assim, display ads é a maior notícia do mundo. Porque o trabalho maior é o tráfego. E quando você tem o tráfego, tu pode fazer coisas que são muito melhores do que ganhar alguns centavos se alguém clicar no anúncio, tá ligado? Tu pode vender o produto, cara. Indicar um produto, entendeu? Não precisa de ter técnicas venas pra fazer isso não, mano. É tipo, tu vai... Esse lance da Amazon é interessante porque é o seguinte. Imagina, tu pega uma... Sei lá, um teclado. Mouse. Esse mouse aqui. Mouse da Logitech. Esse mouse aqui da Logitech, ele já é um produto que já é consolidado no mercado, entendeu? O cara já quer. Ele já faz marketing pra esse produto. Já tem um monte de gente fazendo marketing. Tem streamer. Tem um monte de coisa fazendo marketing. O cara só quer mesmo saber como é aquela parada ali, entendeu? Ah, será que esse mouse é bom? Ou qual que é o melhor? E quando ele encontra, ele... Ah, esse aqui eu já conheço, entendeu? Ele compra na Amazon, que é um site de extrema confiança, entendeu? Então você não tem nada que, tipo, vender, nada pra ninguém implorar. Não, cara. Tu só tá fazendo uma ponte. Conectando um que quer comprar com o outro que quer vender. Só isso. Nada de mais. Não precisa te convencer ninguém, tá ligado? Imagina o iPhone. O cara... Tu precisa convencer o cara a comprar o iPhone? Não, pô. Se eu te falar, ó. Esse aqui é um iPhone. É assim, assim, assado. O cara... Beleza. Ele sabe o que é um iPhone, entendeu? Então é bem bacana. É... Deixa eu só responder as perguntas aqui do YouTube antes de continuar aqui com as outras opções. Atesvo, aluguel, ó. Você concentra todo o site de aluguel em um domínio ou se faz vários? Coloca uma alugue de GPT no faixa preta. Sim, ó. Vamos lá. Concentra todo o site. Tem que ter vários domínios. Não dá pra ter em um domínio só. No passado já até deu, mas não é vantagem. Mas não é vantagem mesmo. Não é vantagem mesmo. Não é vantagem. A melhor forma é criar vários domínios. Criar vários. Entendeu? Vários domínios. Um pra cada coisa. Porque aí ele fica isolado, tá ligado? Se tu quiser vender, que é o grande lance, que você não tá ligado, que o bagulho é vender o site quando o site estiver monetizado. Se o site tiver... Fechou o contrato ali. Tá valendo dois mil reais, tá ligado? Dois mil reais todo mês. Dois mil reais. Esse site, irmão, vale cem conto. Vale cem mil. O valor do site é calculado de 36 a 50 vezes o faturamento dele mensal, tá entendendo? Então se tu tem um ativo desse, isso é um ativo. Já muda de área. Não é mais site, é ativo financeiro. O cara ele vai pagar cem mil reais, mas todo mês ele tem dois mil, tá ligado? É um aluguel, porra. É um ativo com um retorno altíssimo. Então esse que é o lance, mano. Quanto mais tu conseguir dividir, melhor. Porque tu consegue dividir e consegue vender e consegue escassetar, tá ligado? E aí com o dinheiro que pega, faz mais. É assim que fica rico, irmão. Pegando um, fazendo um, vendendo e fazendo mais. Pega um, vende, faz mais. É assim que fica rico, nessa porra.